Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. E vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. Sou apaixonada pelo seu programa. Muito obrigado. Por que uma pessoa não te exclui do WhatsApp, mesmo você pedindo? Eita, pega. Mas isso aqui é muita humilhação. Muita humilhação. Por que uma pessoa não te exclui do WhatsApp, mesmo você pedindo? Sabe por que a pessoa não te exclui? Na sua cabeça, muitas vezes, vem o pensamento de que, ai, porque gosta de mim ainda, né? Porque eu peço para ele me excluir e não me exclui. Ele gosta, mas talvez ele seja orgulhoso, ou ele esteja confuso apenas. Às vezes, na cabeça da pessoa, fica esse monte de ilusão. Porque eu vou te dizer uma coisa. O cara não te exclui, mesmo você pedindo, porque ele gosta de ver você sofrendo por causa dele. infla o ego, torna ele um Dom Juan, um ser irresistível, onde ela chora, ela pede para que eu a exclua, porque ela não tem forças para isso. Porque, às vezes, nós não estamos falando nada. Eu não estou falando para a pessoa, pelo amor de Deus, eu não tenho força para te excluir. Me exclua, por favor, porque eu não consigo. Talvez, porque tem gente que fala. Tem gente que se humilha tanto, que fala mesmo. Tem gente que não. Tem gente que não falou isso. Só falou, viu, me exclui do WhatsApp. Bom, se bem que eu acho que ninguém fala desse jeito. Viu, me exclui do WhatsApp. A pessoa sempre vai falar, é porque eu não consigo te excluir. Ou, ainda que não fale, você está mostrando, gente. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo para outra pessoa me excluir. Escuta, se ela não me faz bem, sou eu que excluo. Agora, o que eu quero com isso? Eu quero, de maneira indireta, mostrar para a pessoa que eu estou morrendo por causa dela. Que eu não tenho nem forças para excluir ela do meu WhatsApp. Então, por favor, me exclui. Porque, assim, você está me ajudando. Não, gente. Não faz isso, não. É muita humilhação. Muita. Escuta, eu tomo as decisões. Eu chego à conclusão. Eu cheguei à conclusão que essa situação não me faz bem. Sou eu que ajo. Não é a outra pessoa. A outra pessoa vai agir quando ela chegar à conclusão que aquilo faz mal para ela. Só que essa situação não está fazendo mal para ela. Está fazendo bem. Você inflar o ego dela está fazendo bem. Isso acontece em todos os casos? Não. Até porque, como sempre digo aqui, não existem regras, receitas universais. Cada situação é uma situação. Por exemplo, há situações em que você irá pedir para outra pessoa te excluir e ela fará isso. Por quê? Porque é uma pessoa que realmente não tem mais nada, não quero mais nada com você e não quero realmente, não preciso me alimentar do seu sofrimento, não preciso ter o ego massageado. Eu me sensibilizo e tipo, ok, não, eu te excluo. A pessoa pensa, tá bom, isso aqui vai ajudá-la, eu vou excluir. Tudo bem. Então, tem gente que vai fazer isso. E outros não vão excluir por causa desse raciocínio que eu acabei de desenvolver aqui. Certo? Bom, André, e pode ser que existam pessoas que não estão excluindo porque, na verdade, ainda querem ter algo, por isso que não excluíram? Então, olha, pode existir. Como eu estou dizendo, não existem regras. Quando a gente fala de ser humano, tudo é possível, porém, aqui eu diria que é a minoria, tá? Diria isso. Então, gente, vamos tomar as rédeas da nossa vida, vamos tomar as rédeas da nossa história, vamos fazer as coisas acontecerem. Eu decido. As decisões são minhas. A partir do que me faz mal é a partir do que me faz bem. Bem, coisas que me fazem bem, eu decido por nutrir essa coisa. Então, se eu estou numa relação que me faz bem, eu decido. Eu vou nutrir essa relação. Eu vou nutrir como? Com respeito, com companheirismo. Eu vou nutrindo a relação. Outras coisas que estão me fazendo mal, eu devo ter a decisão de fazer com que a coisa vá perdendo força. Então, ao contrário daquela que me faz bem, que eu vou nutrindo, eu rego, eu cuido, aquela coisa que não me faz bem, aquela coisa que me faz mal, eu tenho que ir cortando aos poucos. Se eu não sinto que eu não tenho força suficiente para cair fora de uma vez, eu tenho que tomar consciência que eu preciso ir cortando. Então, hoje, eu terminei com a pessoa, eu não tenho força para excluí-la ainda do WhatsApp, mas eu não preciso ficar implorando para ela me excluir. Não preciso disso. Eu não tenho força para excluí-la do WhatsApp, sabe o que eu faço? Troca de chip. Aí, ó, não vou precisar excluir. Troca de chip. Ela não vai ter meu novo número e no novo número eu não vou adicioná-la. Não vou colocar o número dela. Pronto. Eu sumi, não precisei excluir a outra pessoa. Pronto. Então, eu tenho que fazer coisas que comecem a me ajudar. Eu preciso entender isso. E eu tenho que ir dando pequenos passos. Ah, amanhã eu não aguentei, eu olhei o Facebook dela. Mas eu tenho que ter consciência que isso me faz mal. Eu tenho consciência que eu não tenho que ficar querendo saber o que ela está fazendo, porque isso está produzindo tristeza em mim. E eu tenho que produzir alegria e não tristeza. Eu tenho que, sabe, focar em coisas que vão me fazer bem e não ficar repetindo coisas que estão me colocando cada vez mais para baixo. Mas isso é uma análise racional que a gente tem que fazer e a gente tem que se esforçar. Igual aquela pessoa que se esforça para deixar o vício do cigarro. Igual aquela pessoa que se esforça para deixar o vício da bebida. São esforços, são ações, são raciocínios, são objetivos. O que me motiva. Por exemplo, tem gente que deixou de parar de beber porque o que motivou a pessoa foi a pessoa perceber, por exemplo, que ele ia perder a família. E quando ele tomou consciência da esposa, dos filhos, quando ele tomou consciência do que estava acontecendo, que os filhos estavam olhando para ele com um olhar de medo. Quando ele tomou essa consciência e ele viu ali, sabe, meus filhos têm medo de mim. Porque quando eu bebo, eles ficam amedrontados. E isso foi dando força suficiente. Cada vez que ele olhava para os filhos, foi dando força suficiente para ele deixar a bebida. Era o que dava força quando ele sentia vontade de beber de novo. Ele não queria mais ver aqueles olhinhos de medo. Então, a gente tem que perceber, escuta, eu tenho que pegar coisas que me incentivem. Cadê aquela pessoa que eu era? Quando eu me olho no espelho agora, eu não estou me reconhecendo. Eu vou resgatar aquela pessoa. Eu quero aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha o brilho nos olhos. Aquela pessoa que estava sempre com um sorriso largo. Eu quero resgatar aquela pessoa. E essa situação também tirou tudo isso. Não tenho paz de espírito. Não tenho brilho nos olhos. Eu fui murchando. É nisso que a gente tem que se pegar. Entre tantas outras coisas que é você que tem que descobrir. É a sua história, é a sua vida. Quais são seus porquês? Quem tem um porquê, encontra um como. Como que eu vou fazer? Como que eu vou seguir? Como que eu vou excluir? Como que eu vou... Como que eu vou... Quem tem um porquê, encontra um como. Quais são os seus porquês? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL